Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E rapaziada, acabou de ser liberado a atualização massiva 14.30, então é claro que já teve muitos vazamentos, algumas paradas muito interessantes foram encontradas nos arquivos do jogo. E pra começar, eu quero mostrar pra vocês todos os itens vazados, primeiramente então falando das skins. Hoje nenhuma skin da raridade lendária foi vazada, porém muitas skins épicas foram encontradas nos arquivos. Essa skin chamada Wild Cat, se eu não me engano essa skin já tinha sido vazada, se eu não me engano não, tenho certeza que ela já tinha sido vazada há um bom tempo atrás, só que ela foi vazada somente dentro do lobby, a gente não tinha descoberto ainda a raridade da skin. E agora como dá pra ver na tela, pertence a raridade épica, ou seja, pelo jeito ela vai ser lançada muito em breve, e ela tem três estilos né, como dá pra ver. Outra skin épica vazada feminina é essa aí chamada Midnight Dusk, que aparentemente é muito da hora. Essa skin chamada Arachne Culture, acho que é assim que se fala, também me parece ser muito bonita, tá ligado? Pelo jeito a versão da skin da aranha, só que na versão né, digamos que sem o traje de aranha e tudo mais. A skin do Gnash também foi vazada, essa skin masculina né, que deve ser bem da hora também. A skin do Demolidor né, como dá pra ver tem dois estilos também, é da raridade épica. Eu achei estranho que ela não é da raridade da Marvel, tá ligado? De qualquer forma, a skin do Demolidor vai ser uma recompensa gratuita né, no campeonato, que foi anunciado ontem pela Epic Games, e esse campeonato vai acontecer amanhã, mas a skin também vai ser lançada na loja, pra quem não conseguir né, ficar no topo aí do campeonato, tá ligado? Então se você gosta muito do Demolidor, a skin né, vai ser lançada na loja no futuro né, por enquanto não temos a data aí de lançamento, se tiver alguma informação no futuro, obviamente eu atualizo vocês no canal. Essa skin épica feminina, chamada Violet, também foi vazada, que se eu não me engano, é a versão feminina da skin que foi lançada no ano passado, no pacote Juízo Final né. Essa skin Night Surf Bomber, me parece ser muito da hora, tá ligado? Outra versão da Bombardeira Estelar né, vou dizer assim, que vai ser lançada no jogo. A skin do Laparca né, também se eu não me engano, é uma versão diferenciada de uma skin lançada no ano passado, aí no pacote Juízo Final né, dessa vez aqui no caso, a versão masculina. E a última skin épica vazada hoje, é essa skin chamada Grimoire, que tem dois estilos, como dá pra ver na tela, uma skin bem bacana também. E as últimas duas skins que foram encontradas, são da Raridade Rara, uma delas, chamada Pitstop, que é uma skin feminina né, que tem quatro estilos diferenciados, e a versão masculina também da Raridade Rara, chamada Storm Racer né, que também, como dá pra ver na tela, tem quatro estilos diferentes. E hoje também né, assim como skins lendárias, nenhuma skin comum né, foi vazada. Eu achei até estranho, porque sempre tem né, alguma skin comum vazada, mas hoje, só teve skin épica e rara, como acabei de mostrar pra vocês. E alguma das skins épicas que eu acabei de mostrar, vão fazer parte do mesmo pacote tá. Olhem só que interessante, quatro pacotes foram vazados. Esse pacote né, que vai conter três skins femininas, que eu mostrei agora há pouco para vocês. Esse pacote, não sabemos o preço, se vai ser um pacote né, por dinheiro real, ou por V-Bucks, de qualquer forma, se tiver alguma informação no futuro, eu atualizo vocês no canal. E esse pacote, sinceramente, achei muito insano. Também foi atualizado nos arquivos, esse pacote Juízo Final né, que foi lançado no evento de Halloween do ano passado. Então, muito provavelmente, esse pacote vai voltar na loja nesse ano. Só que, como dá pra ver na tela, pelo que parece, nesse ano vai ser lançado o pacote Juízo Final 2.0, com as skins invertidas né. Então, no pacote aí, Juízo Final né, lançado no ano passado, tinham duas skins femininas e uma masculina. E esse aqui né, que vai ser lançado no evento de Halloween desse ano, vai ter as versões invertidas, duas masculinas e uma feminina, como dá pra ver na tela. E assim como outro pacote né, como eu disse, não foi vazado o preço, se vai custar V-Bucks ou dinheiro real, nem a data de lançamento. Quando tiver alguma informação, eu comento com vocês. E o último pacote vazado na atualização de hoje, é o pacote do Demolidor. Que como dá pra ver né, vai ter a skin, a mochila, picareta duplas e também a asa delta do conjunto. Então né, pelo jeito, ele vai ser lançado na loja né, por um preço em V-Bucks, vendido separadamente. Mas também vai ter aquela opção né, pra você comprar o pacotão na loja né, de todos os itens do conjunto, com o desconto de V-Bucks, tá ligado? Então tá aí né, outra parada interessante, a respeito da skin do Demolidor. E também é claro né, como muitas skins foram vazadas, também foi vazado. A mochila das skins, como dá pra ver, todas essas, são as mochilas vazadas na atualização de hoje né, todas aí da raridade épica. A mochila chamada Sleek Strike, uma chamada Hollow School, acho que é assim que se fala. A Bat Pack, a Rackney de Toach, Liu Gnash, achei bem bacana essa mochila. Fire Brothers Day Pack, também tem essa asa né, muito show, chamada UV Wings, que eu achei muito bacana, porque eu sinceramente sou muito fã de asa, tá ligado? Essa mochila do Demolidor, que eu acabei de mostrar pra vocês, chamada Radar Senses. E a última mochila vazada hoje, chamada Reaper's Backplate né, como dá pra ver aí na tela. E várias picaretas também foram vazadas hoje, olhem só. Apenas uma é da raridade épica, que é a picareta do Demolidor, que eu mostrei antes né, para vocês. Essa picareta dupla né, que tem dois estilos, chamada Derry Davis, Billy Clubs. Mas também foi vazado outra picareta épica, chamada Electric Claw. Mas como dá pra ver na tela, não foi vazado a imagem da picareta, somente o nome e a descrição e a raridade, tá ligado? De qualquer forma, essa picareta né, pelo jeito vai ser lançada na loja, muito em breve também. E olhem só que interessante, muitas picaretas raras hoje foram encontradas nos arquivos. Essa picareta chamada Hyokitaine, que vai fazer parte do conjunto das skins raras, que eu mostrei ele antes no vídeo para vocês. Como dá pra ver, ela tem quatro estilos diferentes. Uma picareta rara simples, chamada Vamp Akes. A outra, Web Spinners Slice. A Dark Days. Uma picareta rara dupla, chamada Blooming Doom. E a última picareta rara vazada, essa picareta mais simples, chamada Forsaken Strike né, como dá pra ver, apesar de ser simples, eu sinceramente achei bem bacana. E a última picareta vazada, é essa aí mano, chamada Grimpy Akes. Que pelo jeito vai ter as versões né, tanto picareta duplas, como também picareta comum né. Então eu achei isso, bem bacana dessa picareta. Então apesar dela ser da raridade em comum, vai ser uma parada muito bacana ser lançada na loja. E olhem só, hoje duas Azadeltas também foram vazadas. Uma Azadelta Épica né, que é do conjunto aí do Demolidor. Chamada The Devil's Wings, que tem dois estilos. E a outra Azadelta vazada, essa aí da raridade em comum, Azadelta mais simples. Chamada Squad Sale né, como dá pra ver na tela. E quem gosta muito de comprar novos envelopamentos, não fique triste, porque hoje quatro envelopamentos foram vazados. Todos eles da raridade em comum. Um chamado Amber, o outro Ear Decadent. O outro Extra Extra né, que achei um nome bem bacana. Pelo jeito é um envelopamento de jornal, tá ligado? E o último envelopamento vazado, como dá pra ver, chamado Insideful. E olhem só, hoje também uma música foi encontrada nos arquivos, pra quem gosta de comprar a música no lobby e tudo mais. Tá aí um vazamento bem interessante, essa música chamada Key Change. E por fim então né, falando das danças e gestos. Hoje apenas duas danças foram vazadas, as duas como dá pra ver na tela, da raridade rara. Uma chamada Blinding Lights e a outra Witch Way. Então tá aí manos, todos os itens que foram vazados hoje na atualização massiva 14.30. Que vão ser lançados na loja ao longo das próximas semanas. Como deu pra ver, muitos itens de Halloween já foram vazados. E eu acredito que até o evento de Halloween começar, não vai ter outra atualização massiva. Então aparentemente, todas as skins de Halloween que eu mostrei pra vocês, serão todos os itens que vão ser lançados aí no evento Fortnite Pesadelos desse ano. Claro né, vale lembrar vocês que muitos itens, às vezes, são mais protegidos e encriptados pela Epic Games. E acabam não sendo vazados, tá ligado? Ou seja, alguns novos itens podem aparecer de surpresa aí na loja ao longo das próximas semanas também. Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários se você gostou ou não dos itens que vão ser lançados aí no evento de Halloween desse ano. E como deu pra ver, muitos pacotes também vão ser lançados. Por enquanto, não temos a data oficial de lançamento deles. Como eu disse pra vocês, se alguma outra informação for descoberta, eu comento no canal com vocês. Então se você gostou de algum dos itens vazados, já vai preparando os E-Bucks na conta, né? Pelo jeito, a maior parte deles vai ser lançado no Fortnite ao longo das próximas semanas. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Claro né, se você gostou, deixa o likezinho maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, né? Em todos os itens vazados hoje na atualização massiva 14.30, que vão aparecer na loja aí nos próximos dias. E os itens de Halloween desse ano também. Então é isso manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!